Tem certeza que é verdade, Davi? Essa história não parece muito verdadeira. É claro que parece, cara! Eu vi uma vila flutuante e ela dá muito medo! Olha, mas é uma vila especial que fica nos céus! Sim, mas eu não posso ficar com medo porque eu sou o rei, Davi! Ah, entendi. Tá, mas como que a gente vai encontrar essa vila onde ela fica? Ah, ela fica no lugar aqui perto. Ah, tá bom. Olha, lá não vai ter problema nenhum, né? Mas mesmo assim eu vou com a minha espada. Ah, que espada de nada! Eu vou como um ninja! O super rei Davi ninja! É, e olha, antes da gente encontrar essa vila, eu quero que o pessoal deixe o gostei e se inscreva no canal! Porque quem fazer isso, o Davi diz que vai dar cem reais! É isso aí! Eu prometo que eu vou dar! Então, deixe o like e se inscreve porque é uma recompensa muito boa e além disso, vocês vão ver a vila secreta! É isso aí, a vila secreta! É porque vocês vão ver porque eu sou o super rei Davi ninja, mas eu já fiz essa apresentação! Tá, mas Davi, onde fica o caminho dessa vila que flutua, que fica no céu? Ah, é por aqui, cara! Eu acho que nessa vila vai ter alguém diferente, sei lá, um alienígena, não sei, sei lá, um creeper flutuante, que tal? Alienígenas? Creeper flutuante? Tá, mas eu vou te seguir então! Eu tô bem logo atrás de você! Cada passo que você dá, eu tô atrás! Chegamos! Davi, olha aqui! Por que aqui tá sem luz e cita de dia? Ah, solta mais isso aqui! Calma! Olha aqui em cima, Davi! O que que é isso? Ah, isso aí, ó! Uma vila flutuante! Então já pega suas tochas, isso aqui tá muito escuro! Ah, é sério? Então já é aqui em cima, foi fácil demais encontrar! Ah, vem cá pegar suas tochas! Ah, olha, me empresta tochas, vai! Ai, ah! Ah, o que? Calma! Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar aqui, vamos clarear esse lugar porque tá muito escuro! Uhul! Bora clarear! Uhul! Tá, certo! Olha, já dá pra enxergar melhor, só que aqui não tem nada, Davi! Então, eu vou usar as minhas sementes mágicas de um ninja que um ninja usaria, mas eu não sei se elas estão em boa forma pra crescer! Sementes mágicas? Como assim? Você tá falando crescer tipo um pé de feijão gigante? Sim, é isso aí! Mas eu não sei se essas estão em boa forma, por que todos os ninjas usam elas? É só eu mesmo! É, olha, então é melhor você colocar bem aqui pra gente poder subir! Vai, Davi! Assim vamos poder chegar até a vila! Nossa, essa é uma ótima ideia, já que eu não tenho blocos nenhuns aqui comigo, nem um bloco! Ah, deixa eu pegar uma pá! Ah, lá, lá, lá! Eu tô pegando as coisas aqui que eu preciso, tá, Beto? Tá, tudo bem, eu vou te esperar! Bem aqui, Davi, você pode plantar e vamos conseguir chegar até essa vila! Até agora eu não consegui enxergar nada, mas deve ser muito legal lá em cima! Ah, pronto! Agora é só fazer isso aqui! E agora é só isso daqui! Pronto! Agora, pronto, Beto! Agora é só eu plantar com a minha super pá de ninja! Olha, então vem aqui e planta bem aqui, daí a gente vai poder ter um pé de feijão gigante e subir! Só que vai ser semente do quê? De feijão mesmo? Ah, não! Uma semente de ninja! Olha só, essa aqui é a minha pá! A minha super pá de ninja! Entendi, tá! Mas agora você tem que cavar aí e pode colocar pra plantar! Ah, agora eu preciso tampar isso daqui, beleza! Ah, tem certeza que vai dar tudo certo, né? Eu tenho certeza! Agora eu só vou subir aqui, eu vou quebrar isso daqui, e agora eu tenho que colocar ela lá, lá, lá! E agora eu tenho que regar as plantas! Tá, calma, você precisa não... Ah, o quê? Não é assim, Davi? Que água é essa? É água tóxica? Não, é porque essa planta é uma planta de ninja! Ela precisa de água tóxica! Beto, sai daí! Você vai ser infectado! Ah, eu saí, eu tô vivo ainda, deixa eu voltar a semente! Ah, não! Olha, Davi, não é assim que funciona! Isso nunca vai crescer! Calma, sai daqui! Isso aqui é tóxico, cara! Ah, tá bom! Olha, Davi, eu tô falando sério! Isso nunca vai crescer, porque você fez tudo errado! Cara, o dono da loja me falou e você nunca pôde confiar em ninguém, então eu confiei no cara da loja! Olha, quanto você pagou por essas sementes? Ah, eu só paguei 280 mil dólares! O quê? Dólares? Você pagou tudo isso em dólares? Sim, é! Foi barato! Foi barato? Coisa nenhuma! Agora a gente tá ferrado, não vai crescer nada! E agora eu vou pra minha casa, eu tô muito triste, não tem como ir pra vila, esse era o único jeito! Ah, não! Ah, Beto! Não vai crescer! Droga! Eu fui trollado! Olha, pelo menos... Calma, deixa eu ver! Olha, se fosse pelo menos semente de feijão, dava pra plantar feijão e conseguir fazer uma feijoada! Olha, Beto! Eu tenho plano B! Ah, plano B? Então você tem outra ideia? Sim, eu tenho outra ideia! Então, tá bom, deixa eu ver! Você vai tentar arremessar uma corda daqui de baixo lá em cima! Ah, deixa eu ver! O que eu vou fazer? Eu já sei! O quê? Você fala que tem um plano B, mas ainda tava pensando... Beto, plano B! Vamos usar um foguete! Ah, foguete? Mas então, esse era o seu plano B, você acabou de inventar ele que eu sei! Ah, não acabei nada! É... Mentira! É... Eu acabei... Não sei o que eu tô falando, mas então eu vou criar um foguete! Olha, mas esses dias mesmo eu lembro que você tinha um foguete e deu tudo errado! Você já conseguiu um novo? Ah, eu já consegui o outro! Eu só fiz uma cópia da minha impressora mágica! A minha mais famosa impressora mágica que já apareceu na TV! Ah, entendi, tá! Assim vai ser bem mais legal chegar até lá! É, vamos lá! Ah, calma! Você entrou no meu foguete! Agora sim! Vamos lá! Eu vou pra cima! Ah, preparar! Decolar! Já! Ah, tá muito! Tá muito! Tá muito! Ah! Ah! Rápido! Calma, eu acho que tem algum problema! Ainda não começou a ir! Tá, agora eu acho que vai! É... É um! É dois! É três! E vai! Ah! 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 Beto! Ai! O que que tá acontecendo? O que que foi? O foguete está sem combustível! Olha só, cara! Ah, não! Primeiro, o plano A já não funciona! Agora o plano B que você acabou de inventar também não funciona! Davi, eu acho melhor a gente deixar pra lá! Não tem como descobrir como aquela vila lá é! Ah, infelizmente! Eu vou voltar pra minha casa! Plano C número 3 do... Do melhor plano de todos! Plano C? Não, não existe plano C! Isso é impossível! Lá, lá, lá! Escadas! O que? Escadas? Calma! O que que é isso, Davi? Escadas de ninja que não precisa de parede! Ah, o que? O que você tá planejando fazer? Você consegue fazer um caminho só usando essas escadas pra cima? É isso aí! Eu sou ninja, cara! Você esqueceu? Ah, é verdade! Eu quase morri! Vai, mas agora... Então vamos conseguir! Vamos chegar na vila! É isso aí! Agora é ferrou! Ah, calma! Deixa eu chegar aqui! Por que ferrou? Olha só isso! Vamos ter que dar um super salto, Beto! Então deixa eu subir mais! Pera, eu tive uma ideia! Eu queria testar uma coisa! O que? Olha... Olha pra lá! Fica olhando pra trás! Calma, Beto! Eu tive uma ideia, cara! Não, não, não! Eu não quero participar da sua ideia! Presta atenção na minha! Olha pra trás, que eu vou fazer um teste! Eu olho depois da minha! Não! Eu só olho depois da sua! Então vai ter que pular, hein! Não, eu não vou pular, não! Eu não vou fazer nada! Eu só quero ver como que o vento funciona aqui! Olha pra trás! Três, dois, um! Pula! O quê? Como assim? Vai, pula, Beto! Três, dois... Ah! Ah! Olha só! O vento tá muito forte nessa área! Davi, olha! Eu sinto muito, mas eu não sei onde você vai parar! Davi? Davi? Ah! Eu acho que o Davi já era! É melhor eu ver se tá tudo bem com ele! Ah! Onde será que ele foi parar? Ah! É melhor eu me apressar! Pessoal, eu acabei de ver! O Davi renasceu! Só que agora ele está muito nervoso! Ah! 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 Davi não faz mais isso! Foi sem querer! Ah! Você caiu de novo! E você também! É, mas olha, eu vou parar de brincadeira! Eu vou coletar algumas gramas e assim a gente pode fazer um caminho até a vila! Ah! Tá bom! Então vamos coletar! Alguns blocos de grama, na verdade! Agora é bloco de terra, mas tudo bem! Vamos lá! Oh! Para de me derrubar! Eu vou primeiro! Ah! Você pode ir primeiro mesmo! Agora eu não vou fazer mais disputa, mas para de fazer isso! Ah! Tá bom! Vou deixar você pra trás! É isso que eu quero dizer! Ah! Entendi! Ah! O quê? Como isso não quer dizer nada, Davi? Vai! Ah! Tchau, Beto! O quê? Você colocou uma pedra? Como que eu vou continuar? Ah! Eu quero ver essa vila! Ah! Então se você quer ver, eu vou colocar uma escada! Ah! Não! Assim não dá! Olha, você... Você... Você acabou com a minha chance! Então eu já sei! Eu já sei! Ah! Pula! Boa! Eu consegui! Eu tô aqui, Davi! Vai! Agora deixa eu ajudar um pouco! Sem brincadeirinha, Zé! Senão vai nascer mais um túmulo aqui, hein? Davi! Chegamos na vila! Finalmente vamos ver como essa vila é! Ah! Beto! O quê? Ah! O que que é isso aqui? Alienígenas! Moram alienígenas nessa vila! É uma vila de alienígenas! Eles... Eles têm até casas diferentes! Olha só pra essa casa! É verdade! Olha só tudo isso! Nossa! Essa com certeza é a vila mais bizarra que eu já vi com alienígenas nela! Ai, ai, ai! É verdade! Nossa! Cara, que legal! Não! Ah! Davi? O que que foi, Beto? Olha, dá uma olhada nessa casa! Ela é totalmente diferente! É... Totalmente mesmo! Aqui dentro, deixa eu ver... Ah! Olha só o telhado! É bem diferente, só que... Eu não sei se eu quero continuar nessa vila! Ah! Nem eu! Eu... Eu vou... É... Pra minha casa eu já cansei... Ah! O quê? O que apareceu? Eu não sei! Ah! Eu tinha visto que era um Creeper evoluído e eu vou pra casa! Ah! É melhor ir mesmo, Beto! Eu não sei!